Um dos participantes do evento foi o Rubinho Valeriano. Ele que é atleta profissional de mountain bike, já participou das Olimpíadas. Medalha de prata no Pan-Americano e esteve entre os 20 melhores atletas do mundo. E ele fala como essa paixão pelo esporte começou. Desde criança eu gostava da bike, desde criança. Desde que eu me lembro, que eu tinha, que eu me lembro de 8 anos eu ganhei uma primeira bike. E onde ela nem tinha corrente. E às vezes eu brincava no terreirão, onde a gente morava no sítio. Ficava brincando no terreirão, batendo o pé no chão, andando com a bike. Então desde ali eu já gostava da bike. E depois eu mudei para Monte Santo de Minas com meus pais. Comecei a estudar. E aí teve uma competição na minha cidade, em Monte Santo de Minas. Onde eu fui assistir, vi aquela galera com capacete, com a bermuda, com a roupa. Achei o máximo. Falei, não, ano que vem eu quero participar dessa prova. O Juninho também sempre gostou de aventura. E há dois anos começou a praticar mountain bike. Ele revela que o objetivo era a qualidade de vida. Mas acabou se apaixonando pelo esporte. Agora, depois dos 40, aí você começa a querer um esporte, alguma coisa para você se divertir. Porque senão você fica naquela vida ociosa o tempo todo. Aí me identifiquei com a bike. E muitos amigos, muitos amigos da mesma idade que andam. Então gostei. E é bem legal. E ele afirma que não é fácil. São muitos desafios encontrados nesta modalidade. Você tem que ter um condicionamento físico. Você tem que ter uma alimentação adequada. Você tem que ter uma hidratação também. E como eu estou aqui hoje, né? Vou andar, estou com minha garrafinha, com meu isotônico. Com a minha mochilinha com água. Tenho aqui o alimento. Então é um preparo. Porque você não pode sair para pedalar achando que você vai dar conta sem estar bem preparado. Já o Flávio começou no bicicross, mas há 27 anos resolveu mudar de categoria. E ele explica o motivo. Hoje é mais comum ver a galera grande pedalando, né? Então eu já estava com 18 anos em cima de uma bicicletinha pequena. E foi aí que surgiu o mountain bike. Aqui em 89 começou a aparecer as bikes. Eu fui para o mountain bike para mudar e não me arrependo. E nem mesmo um domingo chuvoso fez ele desistir de participar do pedal por a vida. Segundo ele, as paisagens encontradas no caminho superam qualquer obstáculo. Pega a cachoeira, paisagem maravilhosa. A turma legal que está sempre pedalando se diverte. É o jeito de manter criança no tal da bicicleta. E os colegas concordam com ele. A paisagem aqui é linda, né? Sem dúvida nenhuma. A serra, as oliveiras ali e tal. A plantação, acho que é café que tem por ali também. Então é tudo muito bonito. É aventura, né? É amizade. Todo mundo confraternizando aí. Curtindo o pedal. A paisagem que é muito bonita. Como os meus amigos falaram aí. E mais para todo mundo estar se reunindo aí. E curtir mesmo. O Luciano está à frente do evento há cinco anos. E revela que o objetivo não é uma competição. E sim, uma interação entre os atletas de postos e também da região. 80% aqui é gente de fora que vem da cidade, né? Inclusive tem mais de 15 cidades participando do evento hoje, né? Então o objetivo é esse. Integrar mesmo o pessoal do mountain bike. Para estar vindo a Pacho Caldas conhecer essas trilhas, né? Que aliás são maravilhosas, né? Um percurso maravilhoso aqui em Pacho Caldas. E os mais de 100 ciclistas que participaram este ano revelam que o percurso é difícil, mas muito gratificante. Muita lama descida e um tombinho bom aí para ajeitar as coisas. Mas muito bom o percurso. Muito barro, né? Mas está legal, né? Percurso lindo. Achei muito legal, muito bom. Desafio a mais. Sair na chuta tem que ter coragem, mas é gostoso. Aí depois você começa, fica legal e ir embora. E aí E aí E aí E aí Obrigado.